É rapaziada, mercado está cada dia pior, só tem porcaria, palha, a gente tem que dar um jeito nisso, viu? Botar produto novo no mercado, né rapaziada? Na disciplina que me assiste, agora eu estou entendendo o que eu sou atacando, o que está pensando para frente, vamos sair desse declínio, vamos mostrar os produtos novos que vai ligar a população, é isso aí, as cartas estão todas marcadas, pode escolher. É rapaziada, porque a batida está ficando linda nessa hora, isso é um bagulho bom, não, é isso aí. É o cara, tio, é o cara. Olha aí a cara, como é que está aí, tudo certo? Está faltando você aqui na nossa reunião, parceiro. O bagulho está assim, estranho aqui, uma correria para lá e para cá, mas fica tranquilo que eu vou chegar já já, e eu vou chamar uma rapaziada para fortalecer legal, entregar para o nosso esquema. Fica tranquilo. Olha aí, o mal é que está bom. Então, já que as paradas que estão na pista, não estão legal, não estão dando onda, eu sei quem tem o contato da coisa boa. Quem? Esse não falha desde 1967, né rapaziada? Não é não, meu irmão? Você é o meu esponso. Então chama. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chama os moleque, eu tô chamado e convocado Tô conectado e comprovado Vem chegando aquele que não foi chamado Inflama, sobe a chama, fogo na bagana Vagabundo chama, achando que ela é dame Ela chama o bacana Bacana chama grana e grana chama fama Fama chama, parte no hotel, Copacabana, mente insana Luzes flash, flechada na sua cara e foram te chamar Pra te botar numa furada e que mancada Mas não faça enxame, talvez me chame Se os caras tiram onda, nós tiramos de tsunami Não se engane, não reclame, no tatame é o que é Quando brotar a voa, eles não vão lá te chamar Bagulho fica duro, aí geral te volta Chama os malucos doidos da cônica, eles resolvem Chama o rano certo pra fechar numa volgada Chama o batoré pra fumar onda importada A vida cobre não te permite viver na falha Chama o papatinho homem, sujeito que trabalha A rima que estraçalha na cara dos caralha Chama o maomé se for chamar pra uma batalha Chama o certe, ele pra bato, batalha o maomé Chama o certe, ele pra bato, batalha o maomé E fala vai gerar, chama as amiga E fala vai gerar, chama as amiga E faz a flecha lá em casa Chama a fumaça e iluminação, palco pra fazer um som Não esquece do beck bom, pede a garrafa pro cartão Chama a sinuca, a serba, a erva e também as malucas Chama as canela pro vela que seca Meu glen ganha a fruta Chama com fé, geral que quer Chama as mulher, na moral mané Essa é pra chamar quem que eu quiser Ah, e só tem manuco no pedaço, nesse quarto Os manuco tão lançando pedaço, só um quarto Pra coisa que não faz nem sentido Pra outros, dá mais que claro Eu só quero a minha mina, uma dose e mais um trago E chama o certe, ele pra bato, batalha o maomé Chama o 2351, tô preso até E fala vai gerar, chama as amiga E pra essas amiga, chama as amiga Também quero que a de bom entre no palco com o pé direito Pra ver se tudo se acerta E essa chama um dinheiro Limpo, sem esquema, sem treta, cadê o gema Hoje eu nem quero falar disso, porque isso chama problema Então, só chama que a família, diretoria Não chama que é X9, porque eles chamam a polícia Já que é sovec, rap, cê vai na strike Pra manter essa chama acesa Chama os moleque E chama o certe, ele pra bato, batalha o maomé E chama o certe, ele pra bato, batalha o maomé E fala vai gerar, chama as amiga E fala vai gerar, chama as amiga E aí E aí E aí E aí Tchau os moleque da rua, é o bonde da madrugada Paz velha do condomínio, minha cabeça não tem nada Bruxa muxa, enrugada, tá na varanda pendurada Pra escoltar meus camarada, inicia a Rússia rara Os flagrantes são os meus pés, eu corro a 210 Acompanho o flow no jazz, rimando pros meus fiéis Alguém quer te ver na bad, te impede de usar tetrade Só que aqui não tem nenhum nerd, tô obedecendo quem pede No meu canto tranquilão, com planos pro revelão Bongando todas tapão, gordinho trouxe o marrom Só esperando outro blackout, safados fazendo fraude Quem tá dirigindo um áudio, nunca tomou banho de balde Então vamos dar o back, meu bonde vem tipo a Spark Morre e volta e volte o pack, vou ligar pro mano Isaac Então o papo já tá dado, tá geral que o convidado Pode chamar o juro recalcado, mas dá o endereço errado E chamo o Seth, ele pra bato, batora e mal-mé E chama o Seth, ele pra bato, batora e mal-mé E fala pra geral, chama as amigas E chamo o Seth, ele pra bato, batora e mal-mé Chamo sete, chamo papato, batone, mau mer Chamo sete, chamo papatinho, chamo papatinho, chame Isso aqui são as porquerias que eles estão se vendendo agora Ih rapaz, esse moleque é lá do recreio, não canta nada, é o maior mentiroso aí E olha o que eu tava te falando patrão, foi esse neguinho aqui meu parceiro Que mal educou minhas crianças Tá de sacanagem Juan Santana Já que as paradas que tão na pista não tão legal, não tão dando onda Eu sei quem tem o contato da coisa boa Quem? Esse meu falha desde 1967 né Rasta Não é não meu mano? Você é o meu responsa Quem? Marcelo pô Quem? Marcelo D2 Marca! Take 9! Ação! Aí! Segui! Gente, o mercado está uma droga, uma merda. Temos que ter produto novo, coisa nova, coisa boa, botar coisa boa pro povo. Quem foi o filha da puta que tocou aí esse telefone? Para o povo, para o povo, para o povo!